Então vamos dar uma olhada no algoritmo Adabus, que é um dos muitos algoritmos de Bussing que já há na literatura. Então ele inicia aqui com um procedimento que eu vou ler esses passos aqui de acordo com esse zoom aqui nos primeiros passos. Então a primeira metade desse algoritmo seria, vamos considerar que a gente tem um conjunto de exemplos de treino e assumindo aqui o contexto de imagem, mas pode ser qualquer coisa, desde que a gente esteja restringindo a problemas binários, ou seja, o x aqui representa um vetor de parâmetros de entrada e o y é uma classe que pode ser só 0 ou 1, já que a gente está nos restringindo a problemas binários. Então, por exemplo, 0 para a classe negativa e 1 para a positiva. Então como a gente disse, originalmente todos os exemplos têm o mesmo peso. Então se eu tenho N classes negativo de exemplo negativo e L de exemplo positivo, eu dou para todas as classes de exemplo negativo 1 sobre 2M e 1 sobre 2L. De tal maneira que eu tenho uma distribuição uniforme por classe. Todos os exemplos da classe positiva têm o mesmo peso e todos os exemplos da classe negativa também têm o mesmo peso. Essa distinção é necessária nos casos onde o número de exemplos positivo é diferente do número de exemplos negativo. E se porventura eu estiver fazendo uso do mesmo número, naquele exemplo que eu dei em slide anterior, eram mil exemplos de cada. Então N igual a mil e L igual a mil ia simplificar e na verdade todos os exemplos, independente da classe, estariam com o mesmo peso. Já que as classes estando balanceadas, é isso que esse procedimento vai gerar. Mas então assim, dada essa inicialização uniforme dos pesos, a gente como usuário especificou esse número T grande como sendo o número de hipóteses que a gente vai usar para compor a decisão final. Ou seja, o número de classificadores fracos, já que a gente está colocando o boosting agora nesse contexto de classificação. Então as interações vão correr de 1 até T, por exemplo, T igual a 10. E aí eu vou terminar no final com uma decisão baseada em 10 classificadores que eu vou escolher aqui dessa forma interativa. Pois bem, a forma interativa é, eu vou iniciar normalizando os pesos, porque isso não seria preciso aqui na primeira interação, já que eles foram inicializados já para que somassem 1 no total. Mas mais adiante a gente vai ver que a gente vai mexer no peso da tésima interação, né? E aí quando a gente voltar para a nova interação, a gente vai precisar somar todo mundo para que eles fiquem restritos entre 0 e 1. E esse item 2 foi o que eu falei originalmente. Ele é um passo que ele tem um custo computacional relativamente grande, porque eu vou ter que procurar o melhor classificador fraco. E aí essa nomenclatura aqui está querendo me dizer que eu vou procurar qual é o funcional, qual é a função que eu vou usar. Por exemplo, se fosse uma rede neural esse meu classificador fraco, eu teria que treinar a rede. Eu tenho que achar o linear, porque a minha decisão binária vai ser em função do valor da função, se ela está acima ou abaixo do linear. E o p é para me permitir tomar decisões se o limiar vai ser considerado maior ou menor. Ou seja, se a decisão pelo positivo, por exemplo, pela classe positiva, x é maior que 3 ou x menor que 3. Então esse p é um número que pode ser, por exemplo, 1 ou menos 1 e indica a direção da desigualdade nesse teste do if. E aí o que a gente está querendo definir aqui como sendo o mínimo desse erro? Notem que esse é o erro na iteração t. E aí eu vou fazer aqui o computo do que é o meu label, considerando que ele pode ser 0 ou 1. E o h é essa decisão do classificador que eu estou escolhendo, o classificador fraco. Mas aí quando, por exemplo, ele está dizendo, o classificador está dizendo que é 1 e a classe correta é 1, isso daqui então dá 0. E aí eu não contabilizo o peso, porque ele não vai contar para fins do cômputo do erro. Mas em caso de discrepância, digamos que o h, que é o meu classificador fraco, está dizendo que a classe é 1, mas a classe verdadeira é 0. Então eu tenho 1 menos 0. E aí todo o peso daquele exemplo, do iésimo exemplo, vai ser somado ao epsilon de t. E aqui eu tenho que usar o módulo porque pode acontecer do h, o classificador fraco dizer que é 0, mas na verdade é 1. Então eu fico menos 1. E aí eu não poderia deixar o menos 1 passar negativo. Então eu faço esse módulo aqui só para garantir que nesse caso desse erro, da mesma forma como o erro que tenha a magnitude positiva, o peso também seja somado. De tal maneira vocês veem que se porventura eu achasse um classificador fraco que acertasse tudo, independente dos pesos aqui dos exemplos, esse erro, epsilon de t, seria 0. E aí então a gente tem aqui, no caso, nesse passo 2, essa minimização aqui, só reforçando, ela é um processo de busca que pode demorar bastante. Então, por exemplo, eu tenho naquele meu caso de mil exemplos positivos, mil exemplos negativos. Eu tenho que achar qual é a decision stamp que melhor vai classificar, dado uma certa distribuição de peso. Então eu começo testando todas as possíveis decision stamps. Então como é que a gente faz isso? Se eu tiver, por exemplo, três features, três parâmetros de entrada, digamos que seja o peso, o comprimento e a largura, certo? Eu teria que primeiro criar a hipótese de, será que a minha decision stamp deveria ser o peso? Aí nessa hora eu tenho que, uma das maneiras de fazer é ordenar todos os valores que eu tenho dos meus exemplos, tanto positivo quanto negativo. E aí, uma vez ordenado, eu vou tentar achar o limiar que melhor separa a classe positiva e negativa com base no peso. E aí eu vejo que, vamos supor que eles estejam bem certinhos, todo mundo que tem o peso 5 ou menos é de uma classe. Todo mundo que tem o peso 5 ou mais é de outra classe. Então, limiar ótimo é 5 e eu estou separando todo mundo com perfeição. Mas normalmente não é isso que acontece, eu tenho entrelaçamento. Então depois dessa etapa de ordenar, de sorting, com base no valor do peso, eu acabo tendo que procurar o limiar que melhor separa negativos e positivos. E aí digamos que eu ache para o peso algo que me dê essa soma aqui ponderada com um valor epsilon, um valor candidato de, sei lá, 203. Aí depois eu tento para as outras features. Eu falei peso, comprimento e largura. Aí eu tento agora para o comprimento. Aí digamos que deu 102. Então, 102 é melhor que 203, eu já tenho o melhor candidato. E aí a largura pode ser, por exemplo, uma soma ponderada aqui. O epsilon igual a 30, então eu escolho largura. Então nessa iteração, quem ganhou é a largura. E o limiar seria esse limiar que eu obtive, digamos, observando todos os valores de largura das minhas classes positivas e negativas. Então vocês percebem que mesmo o decision stamp sendo um algoritmo bem rápido, bem simples de observar, se porventura eu tiver muitas features, a dimensão do espaço de entrada for grande, eu tenho que fazer muitos testes. E se o meu número de exemplos, que aqui está representado como n minúsculo, for grande, eu também tenho um impacto no curso computacional razoável. Então, isso aqui, como eu disse, apesar de ser só aqui um passo, aqui nessa descrição em alto nível, é de um curso computacional razoavelmente elevado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.